Música Intelectuais, artistas e integrantes dos mais diversos movimentos sociais acreditam que o momento é de juntar forças, ajustar o leme e retomar a ação porque o governo interino é ilegítimo e o pacote de retrocessos já começou. Todos se reuniram em São Paulo no evento Grito pela Democracia. O repórter João Miaghi acompanhou. A professora de filosofia da USP, Marilena Chaui, alertou que 55 projetos de lei estão no Congresso Nacional e podem destruir avanços obtidos a muito custo nas últimas décadas e isso não é alarmismo. Ela comenta que em apenas alguns dias, o governo interino de Michel Temer acabou com importantes políticas públicas sociais. Quando, por exemplo, ele pretende destruir a previdência social, quando ele pretende, numa canetada, privatizar a Petrobras, quando ele pretende a supressão, o SUS, quando ele está acabando com as secretarias de direitos afirmativos, quando ele destruiu a Secretaria de Direitos Humanos. Fora a fé! Fora a fé! O ato Grito pela Democracia aconteceu na Casa de Portugal, na região central de São Paulo, e reuniu intelectuais, artistas e movimentos sociais para defender a democracia e lutar contra o golpe parlamentar. A gente estava lutando antes pelo Fica Dilma, agora é pelo Volta Dilma e contra esse retrocesso todo impressionante dos primeiros 7, 10 dias do governo golpista do Michel Temer. Rosana Borges, do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da USP, afirma que o governo interino é uma volta ao passado, já que não pensa nas minorias e nem nos excluídos. A gente dizer não à volta a esse passado escravocrata, racista, sexista e homofóbico, a gente não vai deixar isso barato, não vai ter a rígula. Os movimentos estudantis também consideram o governo provisório um retrocesso para os jovens, pois há sinais de redução de programas como Fies e ProUni, que incluem jovens carentes nas faculdades através de bolsas de estudo e financiamentos. A gente tem que ocupar as ruas, os espaços, as funaites, ocupar as assembleias legislativas para falar que esse projeto que está agora no governo nunca nos representou, não foi eleito, não é isso que nós queremos para o nosso país. Grupos ligados aos direitos humanos e militantes que lutaram contra a ditadura militar condenam o novo golpe. Amelinha Teles, da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, lamenta a nomeação do ex-secretário de Segurança Pública no Estado de São Paulo, Alexandre de Moraes, para o Ministério da Justiça. Ele é um violador de direitos, uma pessoa de perfil bastante truculento, e com certeza o papel dele nesse governo é intensificar a criminalização dos movimentos populares. No campo econômico, os economistas presentes discordam das medidas anunciadas, que segundo eles, trarão mais recessão e arrocho para os mais pobres. Quem perde é o trabalhador, que perde direitos, quem perde é o cidadão mais pobre, que perde serviços públicos, que perde a educação pública, que perde a possibilidade de ascensão social. E, obviamente, quem ganha são os de centros, que sempre ganham no Brasil. São aqueles que vivem de renda, aqueles que vivem de juros, que o maior direito deles é sugar realmente a riqueza do Brasil. Para todos, o fundamental agora é não permitir que o golpe se concretize. Além das manifestações de rua, eles sugerem que os eleitores pressionem os senadores que vão votar o impeachment. Seja uma coisa vergonhosa aprovar esse impeachment, sem fundamento legal. A história não vai absorver essas pessoas. Bora, Temer! Vota, Dilma! E a resistência dos brasileiros conquistou uma primeira vitória. O presidente interino, Michel Temer, anunciou a recriação do Ministério da Cultura, que tinha sido reduzido ao status de secretaria. Depois da reação negativa da população e, principalmente, dos artistas e servidores, uma medida provisória vai desvincular a cultura do Ministério da Educação. Quem vai comandar o novo MINK é Marcelo Caleiro, que tinha sido nomeado como secretário da Cultura, depois que cinco mulheres se negaram a participar do governo de Temer. Durante a semana, chegou a 18 o número de estados com prédios públicos ocupados em protesto contra a extinção do Ministério da Cultura. Em todos os espaços, aconteceram atividades culturais contra os retrocessos do governo interino de Michel Temer. O repórter Welson Kalinowski esteve na sede da FUNARTE em Brasília. É assim, com muita atividade cultural, que cerca de 100 artistas e representantes da sociedade civil organizada ocupam o prédio da FUNARTE em Brasília. O movimento faz parte da mobilização nacional contra a extinção do Ministério da Cultura, recém-incorporado ao Ministério da Educação e contra o governo interino de Michel Temer. A gente está aqui reivindicando para a continuidade do que estava sendo construído para os trabalhadores culturais. E não só por esse ministério, como por todos os ministérios que foram extintos ou resumidos a secretarias dentro de outros ministérios. A mobilização tem página no Facebook, com fotos e vídeos, e depoimentos de personalidades em apoio à ocupação. Cultura é tudo aquilo, é toda manifestação humana. Na realidade, o que os temerosos propõem, exatamente, cultura, volta a ser o livro mais alto da estante, que cultura possa ser da forma que eles sempre pensaram. Convocamos toda a população de Brasília para vir para cá discutir conosco, ver as atividades e participar conosco dessa resistência. Na agenda cultural aberta ao público, oficinas de dança, teatro e música, no palco ou ao ar livre. A presidenta Dilma Rousseff participou da abertura do quinto encontro de blogueiros e ativistas digitais que aconteceu em Belo Horizonte, Minas Gerais. Na fala aos blogueiros, Dilma criticou todos os retrocessos cometidos nas primeiras semanas do governo interino de Michel Temer. E reafirmou que vai resistir ao golpe. Ao chegar à capital mineira, Dilma foi recebida por cerca de 40 mil pessoas. Dá uma olhada. Dilma se emocionou com a recepção carinhosa da multidão que gritava palavras de ordem, como Volta Querida e Dilma Guerreira da Pátria Brasileira. Dilma Guerreira da Pátria Brasileira. Dilma Guerreira da Pátria Brasileira. Na fala aos participantes do quinto encontro de blogueiros e ativistas digitais, a presidenta condenou o desmonte que o governo provisório está fazendo no projeto de governo que foi eleito pela maioria da população. Não é só porque não foram submetidos às urnas. Não só as pessoas não foram submetidas às urnas, como não foi submetido às urnas o programa que eles estão tentando implantar. E é isso que é o mais grave. Dilma criticou a ausência de mulheres e negros no Ministério, o fim do Ministério da Cultura, a inclusão das pastas de igualdade racial, direitos humanos e políticas para mulheres no Ministério da Justiça e os frequentes desmentidos do governo provisório. O recorde dos desmentidos. Num dia, eles dizem uma coisa. No dia seguinte, eles desmentem o que disseram. Foi dito que o Sistema Único de Saúde não cabia no orçamento. No dia seguinte, desdisseram. Mas a mesma imprensa que anunciou o desmentido, anunciou que os interesses da saúde privada estavam ligados à campanha eleitoral do ministro. Para a plateia, formada por blogueiros e defensores da democratização dos meios de comunicação, a presidenta considerou grave a atitude de Michel Temer de exonerar o presidente da empresa Brasil de Comunicação, Ricardo Melo, que tinha mandato até 2020. Ao não respeitarem o mandato do nosso companheiro, que estava na EBC, mostra claramente o pouco interesse pela democracia que tem esse governo provisório. Dilma ainda reforçou que está sendo condenada pela assinatura de seis créditos suplementares, que é algo previsto na lei e feito por governos anteriores. E reafirmou que vai resistir ao golpe. Vou falar, por exemplo, que no governo Fernando Henrique Cardoso, eles fizeram 101 decretos suplementares. Desses 101, 30, 30, não é dois, é 30, são iguais aos meus seis. Iguais. Não era crime naquela época, porque também não tinha de ser crime hoje, porque não é crime, é uma forçação para achar como me condenar. Pretendo lutar em todos os níveis, em todas as dimensões. eu vou lutar no Senado, vou continuar lutando no Senado, vou lutar, vou lutar também no Judiciário, em todas as instâncias. Eu vou participar, eu não vou ficar presa dentro do Alvorada. Este foi o panorama de hoje. Você acompanhou aqui os cortes e retrocessos que se consumaram nos primeiros dias do governo Temer e análises de especialistas sobre o que está por vir. Viu também a resistência contra o governo ilegítimo. Trabalhadores, movimentos sociais, artistas, todos continuam nas ruas denunciando o golpe e exigindo democracia. A gente fica por aqui. O Panorama volta na semana que vem com mais reportagens sobre democracia e direitos sociais. Até mais!